A época que eu acelerava com o Bob, essas coisinhas, o Fort Cargo, não anda tanto assim, mas se você gosta, dei lá, se diz bonitinho, aí bota pra roxar, né louco. Não tem muito o que fazer, né não? Vai muito pelo gosto, cara, não vai pro carro aqui, olha não. Cada um tem um carrão, e se tem um gosto, sabe fazer uma medezinha, pode fazer um horarinho dentro, né? O foda do VM que não pega vidro, né cara? Ah, essas coisinhas dos bugs de vidro aí acabam com os carros, né, pra falar a verdade. Se não fosse esse negócio de bug de vidro, seria mais da hora um pouquinho, né? Ali no canal, beleza, mas o videozinho aqui hoje, né? Agora mostrando a diferença entre o VM e a escaninha, né, pedido pela galera de novo, né? Aí o Flogão Rural aí, fez a sugestão aí, né? Sabe pro senhor aí, Júlio, viu? O senhor é de ouro, viu? O senhor, o resto do povo, e todo mundo aí. Tamo aí arrochando aí, ó. Escaninha. Que é 310, né? 1.500 torque. 12 marchas. Versus... Versus o VM, assim, né? 12 marchas. 1.650 de torque, ó. O RPN dela é maior um pouquinho, hein? O torque máximo, na verdade, né? O RPN dela é igual. A tara do 2 é igual e o diferencial também. Mas aí bota igual, né? Será? Não bota igual, não, galera. Tudo aí pro EBS, coisa central. Vou começar com... Vou começar com o VMzinho, né? Porque o VMzinho... É o que bota, botando, né? Tamo aqui no Goiânia, galera. Tamo aqui no Goiânia. Tá aqui no Goiânia, tava rochando ali, ó. O ATGAM pro lado de CAAV, acelerado, viu? Aí, tô sem diesel pra tal, hein? Tava seco. Vi a noite toda tocando aí, nossa. Aí, já tava quase um ano, né? Não, tá noite. Noite é cedo, velho. Tô pensando que tava um ano, né? Tô quieta. Tá doido, bota tocar a noite toda aqui, ó. Eu já tenho preguiça, né? Mas isso é do mesmo modelo, galera. Mesmo modelo daquele outro lá. Eu vou botar o diesel aqui e botar pra rochar. Mas esse que vem é muito mais, né? Agora deu... Esse aqui eu sei que bebe, viu? Se eu vou desligar o tráfico de novo, né? E agora eu vou botar pra rochar um só, ó. Tá indo, já. Ah, eu não tenho muito o que reclamar. Ah, o VM é um carro bom, galera. Eu acho, né? Eu sei, na minha opinião. Ele que a escadinha é difícil de comparar. Só que o VM anda mais, eu acho, né? Mas bora mostrar o 6x6 a diferença. Ele vai andar um pouquinho mais. Ele dá sempre o botão pra rochar, pra falar a verdade. Tá com o botãozinho batendo, ó. Botãozinho original, patrão. Tá sem... Tá sem som aí, não tive certo de se colocar. Eu não sei daqui também, né? Ah, mas vai do gosto, galera. O povo fica preocupado com o carro que anda muito, que não anda. Ah, vai pelo gosto, cara. E eu vou pelo gosto. Da época que eu acelerava com... A época que eu acelerava com... Com o bode, essas coisinhas com o corte cargo, hein? Não anda tanto assim, mas se você gosta, Dei lá, se eles bonitinhos, aí bota pra rochar, né, louco? Não tem muito o que fazer, né, não? Vai muito pelo gosto, galera. Não vai pro carro que anda, não. Cada um tem um carrão, hein? Se tem um gosto, sabe fazer a manzinha, pode fazer o horarinho dentro, né? Não é o carro aí, ó. 135 já. A média que ele anda é essa, viu? O William Oliveira perguntou aí, ó. Salve pro senhor, viu? A média dele é essa, ó. 130, 135, viu? Direto, ó. Agora você não vai chegar a 135, não, quieta. Vai voltar pra rochar o carro também, né? O salve pro galera aí, o Thiago, o galera todo que acompanha o canal aí, o Vitinho, a galera do Esquadrão Serra também, né? O Litio Gamer, o Date lá, o Jonathan, é... Aqui embaixo aí, o Julio aí, o do Flogão Rural, né? O Edu também, o Edu, o Tutu, pastor do canal do Tutu aí, ali é qualificado também, ele, o Flogão Rural também tem, o Date, o Date também tem canal, o Jonathan também, Simulator Games aí, a galera toda aí, viu? Tem o outro de menor lá, o de menor 253, salve pro senhor, viu, louco? Eu esqueci, ele também tem o canal, só que esqueci o nome do canal dele agora. O cara do Logo Game aí também, né? O cara que joga Free Fire, olha. Mas eu acho que o Vegas vai fazer menos tempo, hein? Eu vou frear agora, chegando aqui, galera, pra não ter diferença. O freio dele é bom, pega, é bom, viu? Bora roxar aqui. Parar aqui na bomba. R$290,00 aqui. Esse aqui, o meu até menos que o outro. Ah, tem que fazer um preçozinho bom, né, cara? Pra falar a verdade, R$290,00 assim. O carrão que eu achava que bebia pra caralho, tá bom, né? Vou fazer a fotozinha aqui agora. R$290,00 aqui. Vem de dormir com a mulher, dorme no caminhão. Olha como é o susto. Aí é foda. Quieta. Vem de lá no Bob Esponja, quem tem boca tem fome. Olha o medico. Bora botar para roxar aqui agora, né? Esse medico chega assim e fala, eu quero uma coisa que eu não uso mais. A mulher fala, vai tomando um banho? O povo que eu tô roubando aí, tá aí. Tão botando muito torto ali, né? Olha a super produção aí. Começando mais uma mega toda... Bora botar para roxar, né, cara? De novo, bora. A galera que representa aí a Santa Céu. Essa gente sabe como é que anda, vamos ver a diferença dela de tempo, né? Vamos ver quem andou mais, quem andou menos, porque eu não. A gruda no 127, ele não para mais, né? É que todos os sabem com o Verbe de anda um pouquinho mais, né, cara? Mas bora ver sim, eu acho que... O Verbe não vai beber tanto ali, não sei por que que é do meu mesmo, cara. Não sei por que. Bora ver quem andou mais ou menos, né? Aí já bota para roxar o carro, né, não tem um problema que fazer. O foda do VM que não pega vidro né cara Ah, que descozido Os bugs de vidro aí Acaba com os carros né Se não fosse Esse negócio de bug de vidro seria mais da hora Um pouquinho né Ah, mas um dia arruma né E arrumou a torceria dele pelo menos né Agora certo que um dia eu arrumo Assim galera, pra falar a verdade Eu acho que esse caninha tem esperteza mais Do que o Que o VMzinho sabe Mesmo que ele bota um pouquinho mais Mas Eu acho que esse caninha tem Um toque maior Não sei porque eu tô acostumado com esse caninha Por isso que eu falo, gosto é gosto né Gosto é gosto Tem que falar que Que o VM joga mais né Não dá um pouquinho mais Mas é gosto é gosto É isso que ele já tá acostumado a curvar Curvar 200 por hora Quieta Aí elas Tem preguiça né Vou falar que o Lelio sabe curvar Tá aí louco Essa curva de KM Carregado, descarregado Tanto faz viu pra nós Não tem muito o que fazer né Poxinho meu salvo Tô na galera aí no canal Que acompanha o canal Que acompanha o moinho viu É nóis viu meu patrão Tá gente Tão pod aqui também viu Amanhecido 7 e pouco da manhã Esqueci de falar pra eles Tão amanhecido aqui de novo Mas tem muito o que fazer também né Só botar pra roxar o carrão Tem que fazer a comparação do VM com o Bob né Eu disse Vamos ver galera Que fizeram todas as comparações Top aí Fala coi Eu viu Aí eu acho que já gastou 300 E 63 reais Isso que eu não entendo O outro gastou bem menos Ah tá louco Parabéns Então é isso aí galera Falou toda galera aí Toda galera que acompanha o canal Acompanha o moinho É nóis Agora vamos deixar isso ali Isso ali a Parar de um tempo aí Voltar com a série lá depois Viu Postar vídeos da série Pra ficar qualificado É nóis Toda galera que acompanha o canal Acompanha o moinho É nóis É nóis Se você for inscrito em cima Deixe seu like Tô de bom Até o próximo vídeo É nóis Tô de bom Tchau Tchau Tchau